Que alegria nós estarmos aqui na comunidade de São Rafael, o sétimo dia de caminhada do Caminho Sagrado. O Caminho Sagrado é a nova rota de peregrinação do Brasil. E essa rota é aqui na nossa região, na região sul de Santa Catarina. Não é uma notícia bonita? Não é uma notícia boa, auspiciosa? É isso. Então, hoje o nosso grupo, nós estamos aqui com o Neca, o Felipe Bressan, o André Marquioro, o Robson Isidro, o Miri Librerato e o Beto Colombo. Nós estamos num grupo que também já teve outras pessoas que acabaram ficando, mas o nosso grupo já esteve de 10 pessoas. Nós saímos na sexta-feira, dia 8, do Oicos de Criciúma, na zona rural. Pernoitamos em Nova Veneza, depois pernoitamos em Treviso, depois pernoitamos em Uruçanga, na sequência a localidade de Azambuja, em Pedras Grandes, em seguida dormimos em Morro da Fumaça, a noite passada em Isara, e agora nós estamos caminhando. E hoje completamos então o circuito, completamos os 170 quilômetros, passando por esses sete municípios onde nós pernoitamos e mais três. Passamos pelos municípios de Siderópolis, também 13 de maio e daqui a pouco nós vamos passar também em Furquilinha. É uma jornada experimental do grupo de voluntários do Caminho Sagrado. Depois disso a gente vai abrir, abrir as mídias sociais, a sinalização, enfim, para todo mundo ver, conhecer e vir caminhar. Nós não temos dúvida, daqui a pouco eles virão e serão muitos.